Jonas Melo, boa tarde! Boa tarde pra vocês, João Paulo! Um forte abraço para o grande Moesio Ayola de Melo ligado com você em Campos Salles ao lado do seu fiel escudeiro Zé Pazinha, gente boa! Também Zé Carlos Guimarães, diretor comercial da rádio e o Carlos Albano mandando o som da assuntão pra todo o Ceará Olha, João Paulo, o atual prefeito de Aracati Bismarck, Maia, segue internado em um hospital particular de Fortaleza sem mais informações A informação que temos é que teria passado mal e lá no hospital local não teve como atendê-lo e está em um hospital particular com problema cardíaco Olha, João Paulo, o governador Camilo Santana deverá estar amanhã em Maranguape O governo do estado segue com o cronograma de ampliação de bases fixas do batalhão de policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas da PM Ceará em cidades com população acima de 50 mil habitantes Quero só aqui abrir um parênteses e abraçar todos os guerreiros da Polícia Militar que estão ligados no seu programa nesse momento na audiência do rádio Falando nessa ação aí do PP Raio O terceiro município a receber o grupamento motorizado nesta fase será Maranguape em solenidade a partir das 9 horas de amanhã, dia 18 de novembro com a participação do excelentíssimo senhor governador Camilo Santana O BP Raio PM Ceará Calcai Maranguape contará com 37 policiais 16 motos e uma viatura O investimento em equipamentos é superior a 900 mil reais Calcai Maracanau também na região metropolitana já receberam equipes do BP Raio da PM do Ceará assim como três grandes regiões da capital Messejana, Vila Velha e Paragaba Repetindo amanhã, dia 18 de novembro de 2017 sábado, portanto, às 9 da manhã com a participação do governador Camilo Santana mais um grupamento do Raio Treg para combater a violência no estado do Ceará João Paulo de Abrega em Brasília está feia pelo poder do Ministério das Cidades O PMDB Nacional entrou na disputa pelo Ministério das Cidades O líder da Câmara dos Deputados, o Baleia Ross disse ao senhor Michel Temer que quer o PMDB no Ministério das Cidades Outros partidos, como o PP, o PSB e outros partidos já estão se aproximando aí para querer também essa fatia É confusão muita, é o samba do criando doido na política brasileira Mas nós vamos à Brasília porque tem informação Notícia boa, João Paulo Segunda etapa do pagamento do PIS-PASEP para aposentados terá início Já teve hoje, sexta-feira Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é a repórter Graziele Bezerra Os aposentados com valores nas contas do PIS-PASEP na Caixa e no Banco do Brasil podem sacar o dinheiro a partir de hoje Essa é a segunda etapa do calendário de pagamento divulgado em setembro Na primeira etapa o dinheiro caiu direto na conta dos correntistas 417 mil aposentados receberam o crédito no valor de cerca de 446 milhões de reais Até a última quarta-feira mais de 690 mil pessoas já haviam sacado cerca de 64 milhões de reais Outros 9 bilhões de reais continuam nos bancos à espera dos cotistas com mais de 70 anos ou dos herdeiros caso o beneficiário tenha falecido Quem ainda não sacou o dinheiro não precisa se preocupar Os recursos continuarão disponíveis até que o beneficiário possa realizar o saque E os idosos correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil que não receberam o crédito automático devem procurar as agências para atualizar os cadastros Tem direito às cotas do trabalhador cadastrado no fundo entre 1971 e 4 de outubro de 1988 que ainda não tinha sacado o saldo total da conta individual de participação Uma medida provisória editada em agosto alterou a idade para saques Passaram a ter direito não apenas os trabalhadores com idade superior a 70 anos mas também os aposentados e as mulheres com 62 anos ou mais e homens a partir de 65 anos da Rádio Nacional em Brasília Graziele Bezerra O importante é que muita grana deverá circular nesse período em todo o Brasil para aquecer a economia João Paulo, o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral ele está completando hoje um ano de cadeia e lógico que reclama todos os dias mas segundo a Polícia Federal e o Ministério Público ele é apontado como o maior líder do esquema de corrupção que quebrou o Rio de Janeiro e continua operando segundo informações ele tem uma grande influência mesmo preso ele comanda o CRIP dentro da cadeia de acordo com a investigação sigilosa da Polícia Federal o PMD Bipta tenta montar a todo instante um dossiê para destruir o juiz Marcelo Brentas e a mulher dele que também é juíza federal mas a informação que temos é que a Polícia Federal vai desencanear em breve uma sequência de operações em todo o Brasil somente no Nordeste portanto essa é a informação abraçar os amigos que sintonizam a maior audiência no rádio o nosso amigo gente boa Elia Guiá deputado estadual o nosso amigo Chico Carlotto o nosso amigo também lá no Pirambu o Autônio Pequeno que a audiência é confirmada com você o deputado grande deputado Goiá Ruda ligado com você o Tassi Santos nosso companheiro de imprensa aí no Farias Brito também que está ligado com você em esse momento é o Moraes Filho na Maraponga abraçando a todos desejando a todos excelentes toda de semana também abraçando nosso amigo confrade Carlos Federico Gomes o grande Gomes primeiro vice-presidente da Assembleia ligado ao PHS também na sintonia do programa João Paulo Monteiro eu fico por aqui abraçando a todos prometendo voltar na segunda-feira se Deus nos permitir com mais informações você segue ligado na Assunção com João Paulo Monteiro na Maldim do Rádio valeu valeu tá aí o nosso companheiro o nosso repórter Jonas Melo aqui o o o Obrigado.